E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna trazendo mais um vídeo super top e muito bacana, como eu havia prometido em vídeos anteriores, vou estar mostrando hoje um mega tutorial que vocês podem perceber pela duração do vídeo, é um vídeo super explicativo, bem detalhado, para que vocês possam estar obtendo o slot mágico Full DMO, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe o vídeo e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, vamos estar construindo o nosso slot mágico, exatamente, o que vai nesse slot mágico? Galera, o slot mágico vai com crachada e ar, vai com cinturão e luvas, numa paulada só, para que vocês possam estar colocando em vários trajes. Olha só uma demonstração que eu vou dar aqui, então não pule o vídeo, é complexo, é demorado, precisa de ter algumas coisas, porque a gente vai utilizar o método BF, que é o método que a gente faz com dois consoles ou com a ajuda de um amigo de inteira confiança, ok? NETICUT e tudo mais. Então, prepare para a viagem, porque vai demorar, eu gosto de fazer tutoriais dessa forma, bem explicativo, é um vídeo longo, tá? Para que você possa definitivamente aprender a fazer passo a passo isso aqui, com tudo explicado nos mínimos detalhes, ok? Então, vamos para o vídeo, porque o caminho é longo, vamos nessa! Bom galera, primeira coisa, assim que ter colocado o save no PS4, a gente vai aparecer aqui com o Michael, desta forma, você escolhe o save que você quer fazer, o slot mágico, prestem atenção no modo de mira, pois a gente vai precisar seguir qualquer jogador com modo de mira diferente, vou mostrar tudo nos mínimos detalhes, vou me juntar a um amigo aqui com mira diferente, eu estou jogando de trava leve, então eu preciso seguir alguém que esteja jogando de mira livre assistida, é bem explicativo e tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos lá, já seguiu o amigo aqui, a gente não pode confirmar, temos que seguir nosso novamente pelo botão PS, espera dar o alerta de mira e cancela, vou lá novamente, olha só, seguir, novamente eu sigo, espera dar o alerta, cancela. A gente vai entrar na escola de voo, vamos colocar aqui para treinamento decolagem, apertem o X para para encerrar a cutscene, contagem regressiva, no 1, apertem o triângulo, já pode seguir o amigo, siga novamente, dê o alerta, aguarde uns 5 a 10 segundinhos aqui, a gente vai cancelar rapidamente e apertar o option, temos que cair aqui nessa tela com o Michael, e aí a gente vem em GTA Online e vamos criar uma sessão de convite, coloca a setinha para baixo, vamos aguardar aqui, obviamente, tá galera, o vídeo ficou imenso, porque eu quero mostrar detalhadamente, particularmente, fui ver alguns tutoriais e me compliquei bastante, justamente por ser vídeos curtos e a gente não entender realmente o X da questão, por isso que eu resolvi fazer um tutorial desta forma, mais longo, porém, bem explicativo e didático, para que você possa pegar o vídeo, ver e fazer o que tem que ser feito, ok? Bom, apareceu essa tela, eu coloquei para baixo a setinha aqui, em cima de voo invertido, a gente chega na seção, a gente vai apertar o option GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, vamos entrar no serviço titânico, não pode demorar muito aqui, assim que der a opção de colocar para jogar, então, a gente confirma definições e coloca imediatamente para jogar. Aparecemos dentro do serviço titânico, então, a gente vai cancelar bolinha, bolinha duas vezes e cancela, ó, bolinha, bolinha e cancela. A gente tem que aparecer na porta da escola de voo, já com o Swift logo que eu escolhi, para a gente estar fazendo o slot mágico full DMO. Agora temos que salvar esta primeira parte, chame um veículo aí, aqui, porque a gente tem que ir até uma Armonation. A gente vai salvar este slot mágico, aqui se você quiser acrescentar alguma coisa, a hora é agora, por exemplo, os braceletes, Spikers, se você quiser colocar, você pode colocar, tá? Se você já tiver comprado, se quiser colocar um capacete, se quiser colocar aqui também, você pode colocar fones de ouvido, enfim, é nesta hora, no início de tudo, que a gente coloca estes acessórios. Vamos salvar no último slot. Vou salvar aqui como 20, para eu saber que é o meu slot mágico. Por enquanto é só o início. Vamos abrir o telefone e vamos sair do serviço. X²X, veja no canto inferior direito que vai dar a palavra inicializando, assim que a palavra desaparecer, a gente vai aguardar uns dois minutinhos aqui e a gente fica travado nesta tela. A gente vai fechar o aplicativo e vamos iniciar novamente desde o início. Vamos aparecer novamente com o Maicon na escola de voo e aqui a gente já pode fazer uma sessão apenas de convite. Lembrando, a gente vai necessitar de ter algumas rodadas de BF. É, com dois consoles ou com a ajuda de um amigo de inteira confiança. Olha só, a gente chega na sessão com este traje todo bugado, não tem problema. E agora a gente vai começar a construir a primeira rodada de BF. Tá ok, galera? Então vamos lá. Bem explicativo, tutorial bem fácil para se fazer. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vem em camisas, vamos vir em camisas tráfico de armas e vamos colocar a número 2, camisa areia. Em calças, vem em calças cargos e vamos colocar a número 10, cargo areia. Vamos em sapatos e vamos colocar aqui uma bota emborrachada. Essa número 2, trilha militar aqua. Venha nos acessórios e vamos colocar a luva número 26, que é a tática digital cinza. É a luva que vai transferir qualquer luva que você queira. Feito isso, a gente vai deslizar agora sobre o slot mágico que está no espaço 20. Olha só, já pegou o crachá com o Swift logo e tudo mais. Confirma em cima do slot mágico e vamos salvar no slot número 2. Vou denominar como C2, porque agora é a primeira rodada de BF. Agora, a gente vai precisar, tá galera? De ter um traje que já tenha luvas e cinto juntos. No meu caso, eu tenho este aqui e vou salvar no C1. E vamos modificar isso aqui. Olha só, vamos colocar em bermudas essa número 60, que é a de coração. Samba, canção, corações. Vamos vir em sapatos e vamos deixar descalço. Vamos salvar isso aqui no C1. E agora é o seguinte galera, vamos lá. O amigo, se for fazer, já tem que estar pronto. A gente vai colocar simplesmente aqui o paraquedas padrão. Vou adicionar o paraquedas, é só ligar o paraquedas. A bolinha vai carregar no canto inferior direito. Assim que carregar completamente, vamos ativar o net cut. Deu o tempo necessário, peça o amigo para entrar na sessão. Aqui já é o segundo console. Ele vai chegar na sessão. Estilo, vai colocar no C2. Vem aqui e adiciona o paraquedas. Esperou a bolinha carregar, ele vai para as nuvens em cima do Franklin e me avisa. Voltando para a minha parte, eu abro o menu e clico no C1 para retirar o paraquedas. A bolinha carregou, eu desativo o net cut. E eu, como de praxe, eu vou sempre para o modo história, porque para mim é melhor. Esperamos aqui a tela, né, que a gente caiu, normal. E a gente faz o login novamente e a gente será mandado para o modo história. Prestem muita atenção, porque não podemos voltar para a sessão. Chegando aqui, aparecendo com o Franklin, a gente vai apertar o option. Vamos vir aqui em jogo e vamos carregar novamente o save da escola de viação. Então, carregue e novamente a gente vai aparecer na porta da escola de voo com o Michael. E novamente, vamos fazer o mesmo processo da escola de viação, porque agora é a hora da mesclagem, tá galera? Para a gente estar formando os componentes que a gente precisa. Vamos repetir isso aqui bastante, bem repetitivo, todo o processo. Nessa parte, eu vou dar uma acelerada, porque eu já mostrei o passo a passo do início. Isso a gente vai fazer frequentemente. Agora sim, setinha para baixo. Agora galera, a gente vai necessitar que o amigo esteja em uma sessão de convite, ou em uma sessão de amigo, e ele vai entrar no lobby do serviço do Lamar. É o serviço que a gente vai retirar os acessórios que a gente necessita. Então, ele já entrou no serviço. Estou mostrando a tela do amigo aí. Assim que ele chegar no lobby, ele vai colocar ali na dificuldade fácil, e vai deixar as roupas posse do jogador. E vai me enviar o convite. Ele já está no lobby. E assim que eu aparecer na sessão, vai chegar o convite para mim. Olha só. Eu vou colocar setinha para baixo, tá galera? Porque isso aqui buga. Então, coloquei setinha para baixo. Olha ali que o amigo me mandou o convite. Eu puxo o telefone. E aceito o convite do Lamar. Entro no lobby. Aqui tem que prestar atenção, porque senão, buga tudo, tá galera? O amigo vai colocar para jogar. Vamos cancelar. Bolinha, bolinha e X. Olha só. Bolinha, bolinha e X. Coloque setinha para a esquerda. Vai pegar. A parte inferior invisível. Agora vamos salvar em uma Armonation, dentro do serviço do Lamar. Vou salvar aqui. No C1. Vamos salvar de C1. E o amigo já pode sair do serviço para estar dando missão fracassada aqui. A gente vai reaparecer na sessão. A gente vai para uma loja de roupas. Vai aparecer dessa forma. Agora galera, o que a gente vai fazer? Olha só. Vou só fazer um teste. Colocando um corpo inteiro aqui. Só para vocês verem que vai pegar ali. A parte de baixo. Que a gente já fez a primeira rodada. Olha só que já pegou cinturão, crachá, luva. Na parte de baixo. Agora está faltando a parte de cima. Vamos agora construir a outra parte do BF. Então, vamos em jaquetas elegantes e vamos colocar esta última. A colchoada safira. A colchoada safira. Vamos em camisas, camisetas estilizadas. E vamos colocar esta aqui. A número 58 para mim. Estampa preta. Vamos em calças. E vamos colocar aquela bermuda de coração. Número 60. Vamos em sapatos. Em botas. E vamos deixar aqui sem calçado algum. Vamos colocar a luva de número 26. Tática digital cinza. E vamos salvar. Isso aqui. Vamos deslizar agora. Tá galera? Em um outro logo que você tiver aí. Olha só. Então você pode deslizar em outro logo. Se você tiver. Se não tiver, não tem problema. Eu vou deslizar aqui em cima deste aqui. E vou salvar no C2. Feito isso. Vamos para mais uma rodada. Deixe. Traje do C2. Vamos ligar o paraquedas padrão. Carregou no canto inferior direito. Vamos ativar novamente o NetCut. Deu o tempo necessário. O amigo vai entrar na sessão. E no console 2. Ele vai chegar dessa forma. Por enquanto ele não faz nada. Ele somente entra numa loja de roupas. E vai acrescentar aqui. Neste traje. Uma calça. Que é. Calça cargo número 10. Areia. E vai acrescentar também em botas emborrachadas. Número 2. Trilha militar. Aqua. A única coisa que ele vai fazer. É retirar o paraquedas padrão. Olha só. Abre o menu de interação. Estilo. Vem em paraquedas. E desativa o paraquedas. A bolinha vai carregar. No canto inferior direito. Ele vai para as nuvens. E assim que ele estiver nas nuvens. Ele me avisa. Voltando para a minha parte. Abro o menu de interação. Venho em estilo. E clico no C2. Para retirar o paraquedas. A bolinha carregou. Desativo o netcut. E vou para o modo história. Esperar a tela cair. Confirmo. Novamente. Fazemos o login. Voltamos para o jogo. E a gente será mandado. Para o modo história. Chegando no modo história. A mesma coisa galera. Nunca volte. Para a sessão. Sempre. Tem. Que. Carregar. Novamente. O save. Da escola. De viação. Sempre quando tem rodada de BF. De dois consoles. Ou de amigo. Precisa voltar. Para a escola de viação. Mais uma vez. Vamos repetir isso aqui. Entrando. Na escola. Seguindo um amigo. Com modo de mira diferente. Sempre testando. Pode ser que o amigo. Que a gente está seguindo. Mude. O modo de mira. Né. Vamos lá. Dando uma acelerada nessa parte. Mesmo procedimento. GTA online. Sessão. Apenas de convite. Mais uma vez. O amigo. Vai estar. No lobby. Do serviço. Do lamar. Ele já. Me convidou. Olha só. Que vai chegar ali. Ó. Convite para mim. Chegou. Abra o telefone. E aceito. O convite. Do amigo. Sempre tomem cuidado. Tá galera. Para não ficar em cima. De treinamento. De decolagem. Ali. Tá. Por isso que a gente. Coloca em cima. Dos cadeados. Ali. Para não ter. Este problema. Da gente. Clicar em cima. Galera. Assim que eu. Ativei. Ó. Que eu. Aceitei o convite. Tem que apertar o R1. Para aparecer. O placar de líderes. Para que. Não bugue. Na hora de retirar. Os acessórios. Sempre que aceitar. O convite. Do amigo. Apertem o R1. Chegou aqui. Setinha. Da esquerda. Antes né. Bolinha. Bolinha. Para sair. Da escola de voo. Confirma. Deu essa bugada. Espere. Desaparecer. Este bug. Agora sim. Setinha. Da esquerda. E volta. É isso que tem que acontecer. Confirmem. Para jogar. E vamos salvar. Novamente. Numa. Armonation. Chegando aqui. Vamos salvar. No C2. Denominado como. C2. O amigo. Também. Já pode sair. Fracassar a missão. A gente vai. Reaparecer. Na sessão. Dessa forma. Mas a única coisa. Que a gente tem que fazer. É sair do jogo. Então. Através do Franklin. Eu venho no Franklin. E confirmo. Para ir para o modo história. Chegando no modo história. Novamente. Option. Venha em jogo. E vamos. Recarregar. Novamente. O save. Da escola de voo. É muito repetitivo. É cansativo. É longo. É chato. Mas está muito bem explicado. Aqui para vocês. Novamente. Vou testar o modo de mira. Como eu disse. Vai. Que o amigo. Trocou de sessão. Né. Alguma coisa. E trocou o modo de mira. Então vamos mais uma vez. Fazer essa parte. Eu optei. Em não cortar nada. Tá galera. Justamente. Para quem tem dúvida. Como eu tive. É. Para que as pessoas. Possam fazer. Sem nenhum problema. Galera. É longo o vídeo. É. Eu prefiro fazer um vídeo longo. Explicativo. Do que um vídeo. De 10 minutos. E não explicar absolutamente nada. Eu prefiro fazer dessa forma. Não importa. Se está longo. É. Tutorial. É para que as pessoas. Possam. Aprender a fazer. Olha só galera. Chegou na sessão. A gente vai só. Sair do serviço. Que é. A escola de voo. Não entre. No serviço titânico. Nós estamos. Numa sessão. Normal. Veja que os braços. Não estão invisíveis. É isso mesmo. Que tem que acontecer. E a gente vai salvar. Novamente. Isso aqui. Numa. Armonation. Os braços. Aparecerem. Apareceram. Então. A gente vai vir aqui. Vai deslizar. No C1. Confirma. No C1. Pegou tudo ali. Agora. Abra o menu de interação. Vem em. Inventário. Coletes balísticos. E vamos colocar aqui. O colete pesado. Que é o verde. Este aqui. Vamos salvar. No C1. Então. Vamos salvar isso aqui. No C1. Feito isso. Agora. Uma rodada. De BF. Agora. Vai mudar. É mochila. De Israel. Ativo. A mochila. De Israel. A bolinha. Carregou. No canto inferior. Direito. Eu ativo. Netcut. O tempo necessário. O amigo. Entra. Ou. Segundo. Console. Ele na sessão. Ele vai aparecer. Desta forma. Então. Ele vem no estilo. Coloca no C2. Clica. E não coloca. Nada de paraquedas. A bolinha carregou. Ele vai para as nuvens. E me avisa. Voltando para a minha parte. Abro o menu de interação. Estilo. E clico no C1. Para retirar o paraquedas. A bolinha carregou. Desativo. Netcut. E vou para o modo história. Como de praxe. E esperamos. A gente ser deslogado. Confirma. Faça o login. Novamente da conta. E vamos. Novamente. Cair. Para o modo. História. Chegando aqui. Mais uma vez. Vamos. Carregar o save. Da escola. De voo. Galera. Mais para frente. Eu vou trazer. Um outro tutorial. Para fazer com coletes. Exatamente. Full DMO. Também. De coletes. Mais uma vez. Eu vou seguir aqui. Cancelem o telefone. Tá galera. Se tocar aí. Para vocês. Mais uma rodada aqui. De escola de voo. Tem que ser bem rápido aqui. Cancela e aperta o option. Caiu nessa tela. Faça uma sessão de convite. Setinha para baixo. Mais uma vez. O amigo. Está no serviço do Lamar. Já vai me mandar o convite. Prestem atenção. Tá galera. Assim que você aceita o convite do amigo. Apertem o R1. Para abrir. Ali. Painel ali. Né. Chegando aqui. O amigo vai colocar para jogar. Setinha. Primeiro né. Bolinha. Bolinha para sair. E aqui. E aqui. Coloca setinha. Da esquerda. E volta. Olha só. Insano. Muito top. Olha aí galera. Luvas. Cinturão. E crachá da IA. E já está pronto o nosso slot mágico full DMO. Salve. Em qualquer slot. Eu vou salvar aqui no número 20 mesmo. Vou excluir o que estava lá. E vou salvar novamente. Em qualquer slot que você quiser. Como full DMO. Olha que insano. O amigo já pode sair do serviço. Para dar a missão fracassada. É um tutorial longo. Sim. Muito extenso. Mas eu tenho certeza. Que todo mundo que quiser fazer. Vai conseguir fazer dessa forma. Porque foi muito explicativo. Detalhado. Para que vocês não percam. Absolutamente nada. E possam fazer com maior tranquilidade. Agora vamos lá aos testes. Olha só. Insano. Vou colocar aqui. Em qualquer traje. Este que eu não tenho. Tenho o crachá. Mas não tenho o cinturão. Nem a luva. Então coloque primeiro no traje. Que você quer. Abra o menu de interação. E venha em estilo. E coloque em cima do. Slot mágico. E confirme. E. BAM. Olha que insano galera. Facilita muito. Muitas rodadas. Muitas rodadas de BF. Que a gente economiza. Né. Por estar fazendo isso. Porque. Quando não existia. Esse slot mágico. Você tinha que fazer. Várias rodadas. Para construir. O seu. O seu. Swift logos. Colocar luvas. Depois coloca. Crachá. Com esse trabalho. A gente. Faz tudo. De uma vez. Só galera. Olha só. Que insano. Então. É. Eu acho que. Merece o seu like. Obviamente. Que eu trouxe o vídeo. Um pouco tarde. Porque esse vídeo. Já. Né. Esse tutorial. Já tem aí. Em vários canais. Há bastante tempo. Que este. Glitch saiu. Mas eu tive oportunidade. De estar trazendo isso. Só agora. Para vocês. Tá bom. Olha aí. Que insano. Espero que vocês. Compartilhem. Este vídeo. Comente. Tire as suas dúvidas. Deixe o seu like. Se inscreva. E ative o sininho. Para que vocês. Possam estar. Recebendo sempre. As notificações. Do YouTube. Insano. Full Slot Mágico. De DMO. Esperamos. Os próximos capítulos. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver. Alguma novidade. Ou não. O canal. Capitão Caverna. Sempre estará. Trazendo. Para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Rapaziada. Valeu. Timas. Galera. Tamo junto. Timas. 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 Timas.